Vamos lá! Está nessa vida quanto tempo? Dois anos. Para a primeira passagem? Já. Nome completo. Quanto tempo? Filho de? Pai e mãe. Que isso não passa? Para já você vai servir de exemplo. Tenho os meus direitos. Ok. Já ouviste falar de direitos humanos? Para ti o que é que é? Liberdade. Considera esta inocente. 100%. Ok. Para já depois vou ser acusado. Alô África! Alô Angola! Quisagua! Quisagua! Seu cabelo não importa! Sua raça! Sua crença! Seu estilo não importa! Seu país! Seu estado! Sexualidade não importa Porque as diferenças são normais, diga não ao preconceito No fundo somos iguais, todos somos normais Então levanta a tua cabeça e diga não ao preconceito Então levanta a tua cabeça e diga não ao preconceito Todos decermos o preconceito Nós vencemos Muitos tentaram falta respeito Nós vencemos Mas conseguimos dar minha volta Nós vencemos Lutamos contra o preconceito Nós vencemos Nós, nós vencemos 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 o preconceito Nós vencemos As diferenças são normais, diga não aos estereotipos Cada um com os seus gostos, cada um com os seus feitiços No fundo somos iguais, no fundo somos iguais Cada um com os seus gostos, cada um com os seus feitiços E a gente é de Angola, mas a vibe é do Brasil Preconceito nós negamos e pra nós nunca existiu Gordo ou magro, preto ou branco, somos todos seres humanos LGBT é o time de Angola pra todo lado, get it Todos vencemos o preconceito, nós vencemos Muitos tentaram falta respeito, nós vencemos Mas conseguimos dar nem a volta, nós vencemos Lutamos contra o preconceito, nós vencemos Nós, nós vencemos o preconceito, nós vencemos Nós, nós vencemos o preconceito, nós vencemos Muitos tentaram falta, nós vencemos Nós, nós vencemos Obrigado.